Olá, meus amigos! Salve, Maria Imaculada! Ontem, dia 9 de janeiro, faleceu aos 88 anos o padre Quevedo, o padre Oscar Gonzalez Quevedo Brusson. O padre Quevedo, para quem não sabe, ele era espanhol, ele veio para o Brasil muito jovem, fugindo da guerra civil, a guerra civil que matou muitos católicos, os comunistas, inclusive, que eram liderados por aquele crápula do Juan Negrin, na época da batalha que teve na Espanha, mataram muitos católicos, inclusive, uma das vítimas foi o pai de padre Quevedo. O padre Quevedo era um padre jesuíta e ficou muito famoso por ir à televisão para desmascarar falsos fenômenos, onde muitas seitas protestantes, seitas espiritualistas, estavam criando falsos fenômenos para enganar o povo. O padre Quevedo deu a sua cara tapa para desmascarar esses falsos fenômenos. Inclusive, em uma emissora que é muito difícil, que é a Rede Globo. E hoje em dia, os padres vão na Rede Globo para quê? Para simplesmente passar a mão no erro. Inclusive, esses padres jujubas aí que não falam o nome de Cristo nem no Natal. O padre que usa camisinha de marca, que não usa batina, vai lá para falar besteiras, para falar para ateus, laicistas, enfim, para todo esse pessoal. Padre Quevedo ia na televisão, no caso, para defender a igreja e para denunciar esses falsos fenômenos. Tanto que ele sempre foi ridicularizado por isso, sempre faziam piadinhas por causa disso, mas o que ele fazia era uma coisa muito séria. Porque dentro, inclusive, da investigação, até da própria questão que se for fazer um exorcismo, é necessário saber se o fenômeno é verídico. O padre Gabriel Amorf, por exemplo, sempre fez essas investigações a respeito se os fenômenos que estavam sendo investigados eram verídicos. Isso daí também custou ao padre Quevedo, até uma injustiça, falavam que ele não acreditava no demônio. Isso aí é uma barbaridade, nada a ver. E quem colocou, inclusive, essa pecha aí que ele desafiava e tudo quanto é tipo de coisa e não acreditava no demônio, foi a própria Rede Globo. Foi a própria Rede Globo. Olhem, padre Quevedo sempre esteve ao lado da doutrina católica. Essa questão aí, que ele não acreditava no demônio, foi uma coisa que inventaram aí. É que, inclusive, muitas pessoas ficam aí requentando sobre isso. Porque a primeira coisa, quando você fala do padre Quevedo, lembram dele na época do programa de televisão. Lembram do sacerdote, o padre Oscar Quevedo, que fugiu da guerra civil e teve seu pai morto pelos comunistas. É porque ninguém conhece a história dele. E o padre Quevedo, ele deixa uma prima, que é a admirável Teresa Quevedo, que é também espanhola. Ele veio pra cá, assim, uma certa idade, já muito novo. E, assim, foi um grande padre. E foi um dos primeiros corajosos a irem na mídia para defender a igreja. Na época que a igreja começou já a ser atacada pela mídia. E também começou a conversar referente à parapsicologia, o qual desmistifica todos esses falsos fenômenos. Inclusive, possessões inventadas pelas seitas protestantes. Porque isso daí sempre teve. Inclusive, dentro das próprias seitas protestantes. Sempre foi acusado de tudo quanto é tipo de coisa. Sempre acusado falsamente por questões até de injustiça. E, mesmo assim, manteve seu apostolado. Então, é isso daí, pessoal. Vamos rezar para que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o receba lá em cima. E que Maria também conduza em um interceda nesta ida ao encontro do Criador. Então, é isso daí que eu tenho para dizer a vocês, pessoal. Forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.